O ponto fonte do meridiano do fígado, ou seja, o ponto mais importante desse meridiano. Além de auxiliar no tratamento de doenças neurológicas, diminuir o gosto amargo na boca e diminuir a raiva. O F3 serve para mais um monte de coisa. Para saber mais sobre esse ponto muito utilizado na acupuntura, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Fala, povo bonita com a Compone Saúde Integrativa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Raul Goulart. Sou fisioterapeuta e acupunturista e hoje vamos seguir a série de pontos mais utilizados na nossa prática clínica com o F3. Pessoal, o fígado 3 é com certeza um dos pontos mais coringas. Ele é utilizado para diversas indicações e diversas doenças, mas é claro que eu dei uma resumida aqui para o vídeo não ficar muito longo e apresentar suas principais indicações. Em chinês ele é chamado de Taishong e você vai entender porque que esse é um ponto, um dos pontos mais coringas da acupuntura. A principal ação energética dela é liberar o livre fluxo do Qi. Só aí a gente já vê o poder, a potência desse ponto. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que na medicina tradicional chinesa, sempre onde há energia parada, onde há estagnação de Qi, há doença. E a nossa principal função como acupunturista é liberar esse fluxo, liberar esse Qi. Porque quando há movimento de energia, há saúde, ou seja, a gente tem que evitar ao máximo a estagnação da energia. Então se a gente tem um ponto que é capaz de liberar o livre fluxo do Qi no corpo inteiro, não é só na sua localização lá no pé, no corpo inteiro, então a gente vai utilizar ele bastante. Como segunda indicação, ele também acalma o Yang do fígado. Se você nunca ouviu falar sobre esse tema, eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu falo sobre o meridiano do fígado pra você entender mais ou menos o que é isso. Mas quando estamos com o Yang do fígado lá no alto, nós estamos normalmente raivosos e estressados. Ou seja, quando acontece alguma coisa com a gente que eleva a nossa energia pra cabeça, eleva a nossa energia lá de baixo, a gente sente a nossa cabeça explodindo, quente, vermelha, isso daí nada mais é do que a elevação do Yang do fígado. Lembrando que a maioria dos problemas dos olhos estão relacionados com o fígado também. Ou seja, se você tá com o olho vermelho, olho seco, conjuntivite, tudo isso está relacionado com a energia do seu fígado, então o F3 pode ser utilizado também. Ele extingue o vento interno. Normalmente essa energia perversa, que é o vento interno, está relacionada a doenças neurológicas. Lembrando que antigamente, quando não tinha nenhum método diagnóstico, os chineses avaliavam o corpo da pessoa, como que a pessoa apresentava pro médico, pro médico poder saber mais ou menos o que ele tinha. Um exemplo é a doença de Parkinson, onde a gente tem tremor da mão, e isso era relacionado com o vento interno. O vento tá lá se mexendo dentro da pessoa, e ela representa isso através do tremor da mão. Outra forma de avaliar o vento interno é pedir pra pessoa mostrar a língua, tá? De vez ela mostrar a língua reta, normalmente a língua dela vai estar desviada ou tremula. Isso é outra forma de mostrar que a pessoa tá com o vento interno. AVC, Alzheimer e outras doenças neurológicas também estão bem relacionadas ao fígado. Uma outra função muito importante também é manter os tendões e ligamentos saudáveis. Quando o paciente vem com algum problema de tendinite, normalmente o elemento madeira, que é composto pelo fígado e a vesícula biliar, biliar, não, né? Biliar. Normalmente eles estão em desequilíbrio. E pra retirar essa inflamação, normalmente vamos trabalhar pontos, tanto do fígado quanto da vesícula biliar, e é claro que o F3 está incluso. Tranquilizar o shank é a nossa mente, outra função muito importante do F3. Novamente, quando estamos nervosos ou com raiva, nós atingimos diretamente a energia do fígado. E isso vai afetar muito a nossa mente, às vezes a gente não consegue dormir, a gente fica mais nervoso, a gente fica com a cabeça cheia, e precisamos de um ponto pra acalmar o shen. Ele não é o principal ponto que acalma o shen, mas ele ajuda, ou seja, no nosso plano de tratamento, quando a gente vai escolher os pontos de acupuntura, normalmente ele tá incluso porque ele auxilia a dar uma acalmada também. É um ponto muito importante também pra nutrição do sangue do fígado. Sendo utilizado bastante em pós-cirúrgico, quando a gente perde muito sangue, ou mesmo pós-parto, quando a mulher perde muito sangue durante o parto, fica com sangue deficiente, esse ponto vai auxiliar a tonificar esse sangue do fígado. Por isso que é muito comum, após esse tipo de procedimento, cirurgia ou parto, a pessoa ficar mais pra baixo, mais debilitada pela própria perda do sangue. Por causa desse monte de ação que esse ponto é muito utilizado na nossa prática clínica. E antes de ir pra sua localização, já confere aí se tá inscrito aqui no canal e se já ativou as notificações pra ficar por dentro das melhores dicas de saúde e bem-estar. Pessoal, a sua localização é muito simples, eu já citei em vários vídeos aqui do canal, se você perdeu algum, entra lá no canal e assiste os vídeos, pô. Ele fica localizado lá no pé, e eu vou mostrar de novo aqui no genival da sua localização pra vocês entenderem certinho. Não sei se vai pegar, porque ele fica bem na extremidade aqui no pé, tá? Então a gente consegue ver um L3 aqui, que tá em inglês, é liver 3. Vou ponturar o genivaldo aqui, vamos ver se ele vai sentir dor, acho que não. Doeu? Por estar localizado na extremidade, normalmente ele é um ponto sensível. Então na hora de ponturar, toma bastante cuidado, vai devagar pro paciente não sentir muita dor. E se você não for acupunturista e quiser estimular esse ponto com o dedo, você pode fazer a acupressão, massageando ele de 1 a 3 minutos, 3 vezes ao dia. Essa é uma forma simples e fácil de estimular o ponto e receber seus benefícios. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir, compartilhe pra todas as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, e aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre o estômago 25, que é um ponto muito bacana que fica aqui na região do abdômen, pra tratar diversas questões gastrointestinais e abdominais. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.